O que é que você tá ofegante? Pra onde a santa flor é o seu? Ah, então é a grega da amarela, né? Tietchan, 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 isso daqui, ó. É bom. E assim, batizão. Uau, o que é que você sabe ou não aguenta numa viagem dessa? É 350 quilômetros pra chegar lá. 350 quilômetros pra ir, tomar uma coxinha e passar. Não manda pena. Ih, tem que ir pra ficar lá, dormir um dia, volta no outro bem, fique tranquilo. Ih, a gente vai mais a estreita. A gente vai pra dormir num fogal lá. Uma pousada, não, cara, velho. É o que vai morrer, morreu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tietchan. Um aliado não foi eliminado. Eu sou um guerreiro e sete de tribo por uma única malha. E nem para disparar o que é preciso. Ah. Toma, cara. Já vi que eu tô de bolinha. Niko sem bolinha não dá certo, não, cara. Já viu? Uhum. Niko sem bolinha aqui. Com bolinha, destrói, né? Desculpa o que você fala. Pra chegar nos... Pra chegar nos caras? É. Niko arregata, velho. Acaba com o jogo. O ele é o maluco que tem uma Morgana melhorada. O Grito. O Grito. O Grito. Ah, nem pegou meu zonias. Ué, você já tá de zonias? Ah, eu já boto como item, primeiro item, né? Eu saí com o zonias. Ah, tá. Nossa, eu podia pegar 6. Aqui vai pegar 6, né? Sai, 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 sai. Agora, pega 6. Nossa, o time tá muito bom agora, não tem como perder esse jogo. Não fala isso. Caralho, não perdeu mais tempo. Ah, caralho. Olha. O que é? Mentira. Mentira, não. Mentira que ela deu fácil. Minha ult pegou só em 1, velho. E eu fui que fui bonitinho. Cara, se eu te falar que eu ultei, que eu nem vi. Tô esperando a base aqui. Deixa eu ver se depois eu tenho que baixar o áudio do João Frango, velho. Bro, chegou mensagem no Whatsapp pra você. Você é bom. Uch, 16 segundos. Ah, meu Deus. Nossa. Nossa, eu achei que ia dar O cara tá Primeiro ataque tá doendo em bicho Ah, tá de sacanagem E aí, bate Deu bom ou não deu bom? Boa Tá doido, mas salvou Opa Deu que eu te matei? Ah não, eu esqueci O Gux me deu um alto ataque, miserável Uh, ele me matou Bem na hora, velho E aí O arco representa minha determinação Eu sou ele e ele sou Ah Ai que vontade Desculpa Essa É É É É E o arco de gelo de cabelo, como o meu próprio coração. O que você está no Disney? Você tem ulti? Eu também tenho. O que você está vendo aqui? A do... Ah, eu fui e caí o que não estava carregando. Nossa, eu vacilei. Nossa! Sai daí, Thresh! Sai daí, Thresh! E eu, que eu fui para cima e esqueci de eu, tá? Nooo... Não dá para soltar a animação depois, não? Não, não dá. Mas é para soltar a animação depois, mas eu não fiz isso. Ah, tá. Entendi. Eu não fiz ao contrário. Não dá para soltar a animação. Você está lá, você está lá e em cima, tá? Uhum. Tá tomando Ah, tinha embora Eu posso levar Brigadeiro pra minha mãe Oi? Pode levar um pouquinho de brigadeiro pra minha mãe? Hum, melhor pra mim Aaaaah Ainda bem que tu ficou lá para destruir a toa. 58% total. Mano, estou viajando aqui. 9% total. Vem, vem! Não! Dois minutos paucinho. Nossa, imagina a raiva desse cara, né? Joga o biscoito aqui, ó. Vamos lá pegar a vida, vó. Pô, a Ashe é toda sem graça no mundo, não faz nada. É? Só fez isso. Pô, tem a skin nova. Caralho, massa da Ashe, tá, véi? Toma galinha? Oh, tem o que? Toma? Que merda. Tem que fazer isso, Jax? O que? O Daniel não dá pra notar. É isso aí, esse moleque é muito massa. Eu não entendi nada. Caralho. Você da puta pegou a filha. Eu vou aí, eu vou aí. Vai não, pô, fica aqui, pô. Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou aí. Não, 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 fica aqui, fica por aqui, fica por aqui. Desce, pô. Não, 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 fica por aqui, fica por aqui. Nossa! Boa! 3 segundos pra ult. Eita, ele foi. Só paro na base. Foi invisível? Como ele ficou invisível? Eita! Eita! Nossa! E a mofala é de ser linda ali agora. Eita! Esse sim! Tava um time me apelando pra caralho! Aí sim! Isso aí que é? Isso sim que é jogo! Tava! Tava! Tava!